Alô pessoal da Rádio 100% de Jogos Nunca, estourada em todo o Brasil, estamos aqui mais uma vez no Clube Caicã em Teixeira de Freitas, mega duelo na sinuquinha, Baianinho de Mauá versus Cobrinha, quem faz 10 vitórias primeiro, vence o desafio. Vence o desafio, Cobrinha versus Baianinho de Mauá, grande duelo na sinuquinha aqui em Teixeira de Freitas. Aqui tomando uma água de coco para refrescar a garganta, viu pessoal? Baianinho ali também tomando água de coco junto, prefeito, Timóteo Brito por ali, Cobrinha de São Paulo também por ali. Obrigado. 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 Que bola do Baianinho. Tacada freada, deu ali o Baianinho. Tacada freada, deu ali o Baianinho. Nossa senhora, que tacada. Que trancada de baianinho pra cima do cobrinha. Placar, cinco cobras d'água. Cinco pro baianinho. Né, brinquedão?